em Brasília, dezenove horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, vinte de abril de dois mil e dezessete. E vamos ao destaque do dia. Presidente Michel Temer diz que reformas em tramitação no Congresso garantem o crescimento do país. São reformas que resgatam nossa credibilidade, que permitem a retomada do crescimento, a geração de empregos. Reformas que garantem que possa o Estado manter e ampliar os programas sociais. E nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda defende as mudanças para atrair empresários e gerar empregos. E cada vez mais uma confiança de que as contas públicas precisam ser equilibradas, senão o país não volta a crescer. E o que interessa a população é emprego, inflação e reto. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Caixa Econômica Federal já pagou mais de quinze bilhões de reais em saques de contas inativas do FGTS. Mais um feriadão vem aí e a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas estradas. O verão acabou, mas o combate ao Aedes a continua. Vamos mostrar como a ciência se tornou aliada nessa luta. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Glaucia Gomes e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.goz.gov.br. As alterações feitas pela Câmara dos Deputados na proposta de reforma da Previdência, enviada pelo governo, são parte dos ajustes necessários. Essa foi a avaliação feita pelo presidente Michel Temer hoje. Mesmo com as mudanças apresentadas nesta quarta-feira, o sistema de Previdência economizaria algo em torno de seiscentos bilhões de reais nos próximos dez anos. No relatório que propõe a reforma da Previdência, ocorreram algumas mudanças em relação à versão original do governo. Por exemplo, a idade mínima para as mulheres se aposentarem será de sessenta e dois anos. Para homens continua sessenta e cinco anos. O tempo de contribuição é igual, vinte e cinco anos. Outra mudança é o tempo de contribuição para receber o benefício integral. Pelo texto original, eram necessários quarenta e nove anos de contribuição. Com a alteração, esse tempo caiu para quarenta anos. O presidente Michel Temer comentou nesta quinta-feira as alterações na reforma. Nós temos que ir trabalhando, ajustando, conversando, dialogando, explicando, especialmente explicando, né? Vocês vejam, os principais problemas eram o problema do trabalhador rural, o problema do benefício de prestação continuada, tudo isso foi ajustado. Foi conversado com as bancadas, o relator me levou as principais questões e ele disse pode negociar, porque o projeto que nós mandamos, nós tínhamos absoluta convicção de que seria necessário conversar posteriormente, né? E essa conversa que se deu, aparentemente, as coisas são ajustadas. O presidente Michel Temer também falou sobre a aprovação nesta quarta-feira do regime de urgência para a reforma trabalhista, que acelera o andamento da proposta no Congresso. Entre outros pontos, a reforma prevê a divisão das férias de trinta dias em três períodos. Estabelece um banco de horas para os trabalhadores e permite uma carga horária mensal de até duzentas e vinte horas. Tudo a partir de um acordo entre empregados e patrões. Para Michel Temer, a aprovação do regime de urgência pelos deputados foi um bom indicativo e a reforma vai trazer benefícios para o país. tem dito com muita frequência que as regras todas da reforma trabalhista, elas apenas modernizam para incentivar o emprego, né? Como aconteceu também com a terceirização. Com a aprovação do regime de urgência para a tramitação da reforma trabalhista na Câmara, a previsão do relator da matéria, deputado Rogério Marinho, é que a reforma já seja votada no plenário na próxima quarta-feira. Reportagem Paulo Lassalvia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Washington, nos Estados Unidos, para participar de reuniões do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial. O ministro também se reúne com empresários para falar sobre as mudanças na economia brasileira. A correspondente nos Estados Unidos, Paola De Horti, acompanha a visita do ministro e tem ao vivo as informações. Boa noite, Paola. Boa noite, Glaucio. O ministro da Fazenda falou hoje aos jornalistas aqui em Washington sobre a reforma da Previdência. Segundo o ministro, o atual relatório da reforma, que irá para votação na Câmara dos Deputados, ainda não compromete o ajuste fiscal, já que segundo o cálculo do Ministério da Fazenda, haverá uma diminuição de apenas vinte e quatro por cento no benefício fiscal com relação ao que havia sido calculado pelo governo no início, quando o projeto foi enviado ao Congresso. Mas o ministro avisa que as mudanças estão chegando no limite. Quando nós apresentamos a proposta, nós considerávamos que o Congresso fizesse algumas alterações. Por enquanto, eu acho que nós estamos aqui mais ou menos no limite das mudanças que podem ser feitas sem alterar, substancialmente, o equilíbrio fiscal do país. A idade de mínima para a mulher que está em sessenta e dois, já contávamos com algo nessa direção, mas acredito que também está no limite. Não é possível fazer a guerra de alteração imensa efecção. Meirelles afirmou que a expectativa do governo é que, caso as reformas sejam aprovadas, o Brasil cresça ainda mais do que o previsto inicialmente. Nós temos um país saindo, onde nós prevemos, para o ano de 2017, um crescimento do último trimestre de 2017 comparado com o último trimestre de 2016, estamos prevendo 2,7% de crescimento. E, olhando à frente, o crescimento médio do Brasil esperado é cerca de 2,5% ao ano para os próximos anos. Mas, isto antes das reformas que estão sendo feitas. Com as reformas que estão sendo feitas, espera-se um crescimento maior do que esse para os próximos anos. O ministro da Fazenda se encontrou hoje pela manhã com o ministro das Finanças da China e amanhã tem reunião com os ministros do G20. Ele tem agenda em Washington até sábado, quando deve se reunir com investidores. Ao vivo de Washington, nos Estados Unidos, Saola de Horte. E se o ministro da Fazenda está lá nos Estados Unidos, conversando com empresários para apresentar o Brasil, hoje o presidente Michel Temer também falou sobre a importância da política externa brasileira. Durante uma formatura de diplomatas em Brasília, Temer afirmou que é hora de projetar um novo país que nasce das reformas que estão sendo feitas. Para Michel Temer é isso que vai ajudar a atrair novos negócios para cá. Duas turmas, quase 50 diplomatas. A formatura do Instituto Rio Branco de novos integrantes da carreira marca o dia do diplomata, celebrado na data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono e responsável pela modernização da diplomacia brasileira. A formanda Camila Moreira falou sobre a nova etapa da carreira. O Itamaraty, desde sempre, contribuiu ativamente para o desenvolvimento nacional, para atrair investimentos, abrir mercados, valorizar nossa cultura no mundo. O presidente Michel Temer acompanhou a formatura. Aos novos integrantes da carreira, falou sobre o papel dos diplomatas na defesa dos interesses brasileiros e disse que a política externa tem um papel a desempenhar na recuperação do país. O Brasil está voltando ao rumo. Quando os senhores forem para o exterior, poderão dizer que, na verdade, há tempos atrás, a inflação estava num nível muito preocupante e que agora caiu sensivelmente, já praticamente, para o centro da meta da inflação. Podem dizer que os juros da taxa Selic, que eram também preocupantes, estão caindo sensivelmente. Portanto, os senhores serão artífices da nossa história, não é? Porque estamos construindo, reconstruindo o caminho do desenvolvimento. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, ressaltou ainda que a diplomacia deve estar a serviço da modernização do país. Nós ganhamos consistência na nossa atuação internacional quando refletimos as preocupações com os direitos humanos, com a democracia e com a sustentabilidade. Fazemos isso porque é isso que espera de nós a sociedade brasileira. Também nesse dia do diplomata, o presidente Michel Temer entregou à Ordem do Rio Branco um reconhecimento a personalidades brasileiras e estrangeiras pela atuação em diversas áreas. Reportagem João Pedro Neto. A Caixa Econômica Federal já pagou mais de 15 bilhões de reais em saques de contas inativas do FGTS. Quase 10 milhões de brasileiros já sacaram os recursos. A Caixa Econômica Federal já pagou mais de 15 bilhões de reais para os trabalhadores nascidos entre janeiro e maio que têm contas inativas do FGTS. Ao todo, quase 10 milhões de brasileiros já sacaram os recursos, o que representa 76% das 12 milhões de pessoas nascidas no período. Para saber se você tem uma conta inativa do FGTS e algum dinheiro para sacar, é só entrar na página da Caixa Econômica na internet, no endereço caixa.gov.br barra conta inativa e se cadastrar com o número do PIS ou PASEP. Para sacar o dinheiro, basta ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, levar identidade, carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão do contrato de trabalho. Nessa segunda etapa, podem sacar o dinheiro os trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil. 19 horas 11 minutos em Brasília. Você que está nos ouvindo ainda se preocupa com o acúmulo de água parada em casa? Se tem muita gente que relaxa no combate ao Aedes aegypti, daqui a pouco nós vamos mostrar como a ciência não para e é uma aliada nessa luta. Momento Social. Agricultores familiares podem aumentar a sua produção com o programa Fomento às atividades produtivas rurais. Assim eles recebem assistência técnica qualificada e garantem uma alimentação saudável para toda a família. O Zildo Leite, lá da Paraíba, quer saber mais detalhes sobre o programa. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde. Olá ministro, meu nome é Zildo, moro aqui em Coremas, no sertão da Paraíba e gostaria de saber o que é o programa Fomento do governo federal. Zildo, o programa de Fomento atinge todos os agricultores assentados de reforma agrária e povos de comunidades tradicionais que se encontram em situação de extrema pobreza. Eles recebem assistência técnica e R$ 2.400 repassados pelo nosso Ministério, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para que eles possam desenvolver projetos produtivos, usar isso para melhorar a produção, aumentar a produção de alimentos e a sua geração de renda. Isso pode ser compra de sementes, pode ser compra de algum equipamento, alguma coisa que ajude a melhorar a produção. Os recursos são transferidos diretamente aos agricultores pelo cartão do Bolsa Família, em duas parcelas, e não precisam ser devolvidos. As famílias beneficiárias são acompanhadas individualmente pelas entidades da ATER, mas essas entidades são que dão apoio técnico, com o objetivo de melhorar a produção. Para participar, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único e possuírem a declaração de aptidão ao PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse ano, cerca de 50 mil famílias de pequenos agricultores de todo o país serão beneficiados pelo Programa de Fomento. E você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo? Manda para a gente. Pode ser por e-mail, no endereço voz.ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com.br. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe com a gente. Imagine um mosquito da dengue que não consiga mais transmitir a doença. Esse mosquito já existe e é fruto de experiências da Fiocruz. Aos poucos estão sendo soltos para se reproduzirem com mosquitos que transmitem a doença, bloqueando a transmissão. Mosquitos podem incomodar muita gente. Mas nos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, encontramos um monte deles que se reproduzem para salvar vidas. É que os mosquitos da Fiocruz fazem parte de um projeto internacional que ajuda a reduzir a transmissão de doenças pelo Aedes aegypti. O coordenador do projeto Eliminar a Dengue, Desafio Brasil, Luciano Moreira, explica como eles ajudam no combate às doenças. O mosquito não transmite mais dengue, reduz muito a transmissão de outros vírus, como chikungunya, zika. A gente, soltando os mosquitos da natureza, a gente vai ter uma população de mosquitos que vão estar imunes aos vírus. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, já começa a receber os mosquitos do bem, verdadeiros aliados contra a Dengue, chikungunya e zika. Gabriel Silvestre, coordenador de entomologia do projeto, conta como tem sido a ação no município. Eles se reproduzem com os mosquitos que tem no local e seus filhos já nascem com vobáquia. E a característica disso é que se esse mosquito em vobáquia picar uma pessoa que tem um desses vírus em seu sangue, ele não transmite para outra. E, portanto, a transmissão local dessas doenças é interrompida. Uma outra forma de liberar os mosquitos conta com a ajuda da população. Os voluntários recebem um kit com um pequeno balde contendo ovos do Aedes aegypti com a bactéria e alimentos para as larvas. Depois de adultos, os mosquitos voam para a natureza para cumprir sua missão. Para o coordenador do projeto, Luciano Moreira, as iniciativas têm dado bons resultados e devem se expandir ainda mais. Nossa ideia é atingir até o meio do ano que vem, entre Rio de Janeiro e Niterói, uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E depois, o próximo passo, nós vamos para outra cidade, que é Belo Horizonte. Gabriel Silvestre reforça que o projeto é uma medida complementar de combate ao Aedes aegypti e que, por isso, a população deve continuar fazendo a sua parte. As pessoas não devem mudar seus hábitos. Continue procurando os criadores, não deixando a água parada. Continue usando seus raquetes, inseticido o que seja. A gente vem para somar. No Brasil, o projeto Eliminar a Dengue é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Reportagem, Natália Mello. Os dados de emprego e desemprego mostram a recuperação do país em relação ao ano passado. No mês de março, foram fechadas 63 mil vagas de trabalho, enquanto no mesmo mês de 2016, foram 118 mil postos fechados. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O país fechou o mês de março com menos 63 mil postos de trabalho. Apesar do resultado negativo, a queda é menor que a registrada em março do ano passado, quando o país terminou o mês com menos 118 mil postos de trabalho. Mesmo cenário, quando se avalia o acumulado do primeiro trimestre do ano, que fechou com menos 64 mil postos, ante 303 mil postos fechados no primeiro trimestre de 2016. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, vê recuperação na geração de empregos. Os números de março de 2017 foram praticamente a metade dos números negativos de 2016. Então, isso sinaliza que aquela tendência de perda de emprego do mesmo período, ela caiu pela metade. Ela caiu pela metade. Para o ministro Ronaldo Nogueira, a retomada da confiança do investidor, do consumidor, e as medidas tomadas pelo governo, vão começar a dar resultados mais efetivos na geração de empregos até o fim deste semestre. Alguns empresários estão confiantes. Carlos Alberto de Oliveira é dono de uma rede de farmácias em Brasília e tem 133 funcionários. Em relação ao ano passado, está com 19 empregados a mais. Nós tivemos um acréscimo de, na ordem de 16%, em contratação. Então, a nossa estimativa é que a gente continue crescendo nessa mesma proporção que foi entre 2016 e 2017. Dos oito setores da atividade econômica avaliados, a administração pública apresentou o resultado positivo em março. Reportagem Luana Karen. Amanhã é feriado, dia de Tiradentes, e a Polícia Rodoviária Federal já começou a fiscalizar as estradas brasileiras. Dez mil agentes e policiais estão envolvidos na operação que vai até a madrugada da próxima segunda-feira. Fila em um posto de gasolina de Brasília na tarde desta quinta-feira para abastecer os veículos. Muitos motoristas encheram o tanque para pegar a estrada neste feriadão de Tiradentes. É o caso da empresária Rosilene Cabral, que viajou com a filha e uma amiga para Caldas Novas, em Goiás, a cerca de 300 quilômetros de Brasília. Mas a empresária toma alguns cuidados ao dirigir para que a viagem seja tranquila. Eu mantenho a velocidade da via, tomar cuidado também, a atenção dobrada para você dirigir, tanto para você como para o outro, andar devagar e não correr. Eu acho que isso é bem importante. Para reduzir o número de acidentes nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Tiradentes a zero hora desta quinta-feira e vai até a meia-noite do domingo, dia 23. Neste período, policiais rodoviários federais concentram a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. Anderson Podes, da Assessoria de Comunicação da PRF, alerta para que os motoristas dirijam com prudência durante todas as etapas da viagem. Segundo ele, boa parte das mortes em acidentes ocorrem na volta para casa. Na última operação da semana passada, que foi a Operação Semana Santa, das 82 pessoas que perderam suas vidas durante esse período de feriado, 40% perderam suas vidas no último dia do feriado. Ou seja, muito importante o planejamento, o cuidado e a paciência durante todo o feriado, principalmente no início e no final desse período. Cerca de 10 mil agentes estão envolvidos em atividades operacionais e administrativas da Operação Tiradentes. Reportagem, Ney Pereira. 19 horas e 20 minutos em Brasília. Você na Voz do Brasil. E já que estamos falando de feriadão, quem vai viajar de ônibus tem que ficar atento a algumas regras para evitar problemas na hora do embarque. Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Você na Voz. E a dúvida é da nossa ouvinte Luísa, lá de Salvador, na Bahia. Boa tarde, meu nome é Luísa. Na terça-feira eu iria embarcar com destino para o Rio de Janeiro, só que meu bebê amanheceu doentinho. Para completar, peguei um engarrafamento no trânsito em Salvador. Cheguei na rodoviária e o ônibus já tinha partido. Então fui no guichete para saber se tinha outro horário para embarcar. Ele disse que só teria para o dia seguinte. Só que eu teria que pagar uma taxa junto com a multa. Será que eu devo realmente pagar essa multa junto com a taxa? Luísa, quem traz a resposta para você é a repórter Raquel Mariano. Olá, Luísa. Entramos em contato com a NTT, a agência que regula e fiscaliza o serviço de transporte terrestre no Brasil, para responder a sua pergunta. Os técnicos explicaram que, de acordo com as leis brasileiras, se um passageiro desiste de viajar até três horas antes do início da viagem, ele tem direito de remarcar a passagem sem custo nenhum ou de receber o dinheiro de volta. Para isso, é só procurar o guichê da empresa. Mas se ultrapassar as três horas, você perde esse direito. E a empresa de ônibus ainda pode cobrar uma taxa de remarcação, que pode chegar a custar até 20% do valor da sua passagem. Fora essa tarifa, não existe nenhuma outra que pode ser cobrada, desde que o serviço oferecido seja exatamente o mesmo que você contratou. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida ou reclamação sobre a empresa de ônibus, é só procurar a NTT. Nos terminais rodoviários, em todas as capitais do país, tem um posto de atendimento, inclusive a em Salvador, e também em outras cidades. Ou você pode ligar para o telefone 166. Luísa, desejamos a você uma boa viagem e aproveite bastante esse feriado. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Raquel. E você que tem dúvidas sobre algum programa do governo federal, manda sua pergunta aqui pra gente na Voz do Brasil. Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail, voz.ebc.com.br ou no WhatsApp 619-9862-7345. Vou repetir. 619-9862-7345. A nossa produção vai procurar a resposta pra você. Participe com a gente. Mais um leilão foi realizado hoje no Brasil. O terminal de trigo do Porto do Rio de Janeiro foi arrematado por quase 1 milhão e 200 mil reais. E a previsão é de um investimento de mais de 90 milhões de reais em obras durante os 25 anos de contrato. O terminal vai fornecer grãos importados para moinhos da região atendendo a crescente demanda por trigo nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Adalberto Tokarski, diretor-geral da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ressalta que o leilão representa ganhos tanto para o governo quanto para a sociedade. Eu acho que vai ter reflexo para a sociedade, inclusive no preço do pão um pouco mais na frente. Então eu vejo que o governo federal está acertadamente oferecendo essas áreas, porque tem áreas paradas, centenas de áreas paradas que podem ser oferecidas e que às vezes é o seguinte, um grande, um pequeno, um médio exportador precisa de uma área dentro de um porto organizado que é mais estruturado e não tem. O custo de vida do brasileiro continua a cair. Em abril, a prévia da inflação oficial medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA-15, ficou em 0,21%. A taxa é a mais baixa para o mês desde 2006. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em abril, as quedas mais intensas foram registradas nos grupos de transportes, como queda no preço dos combustíveis e artigos residenciais com a redução nos preços dos móveis. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom feriado. É, lembrando que amanhã, por ser feriado nacional, não tem voz do Brasil. Boa noite para você e até segunda. Brasil. Ordem e progresso.